Aproveita a mocidade, a vida que Deus lhe deu Muitos pais estão sofrendo, pra cuidar dos filhos seus Quantos no trabalho duro, não resistiu e morreu Por todo o bem que ele fez, só em gratidão recebeu É o reconhecimento, de filhos sem sentimento Que deixa o pai no relento, somente nas mãos de Deus Já não aceitam conselho, apesar da pouca idade Os velhos fazem descaso, é triste a realidade É um mundo diferente, cheio de perversidade Coração de muitos jovens, está cheio de maldade Se vê um triste retrato, de muitos filhos ingrato Para os pais só dão maltrato, com a dor de crueldade Deixa os pais nos asilos, simplesmente abandonado Sem remédio, sem comida, sem um pingo de cuidado Nunca faz uma visita, para ver o seu estado Se vê velhinho chorando, tristemente desolado Quanta dor, quanta tristeza, quanta miséria e pobreza Entre dinheiro e riqueza, eles vivem desprezados É triste ver muitos jovens, com o coração vazio Pelos caminhos das drogas, no mundo negro e sombrio São cenas de roubo e crime, praticada sangue frio Ato de arbitrariedade, causando espanto e arrepio Eu peço a Deus de bondade, mande paz pra humanidade Mostra é a luz da verdade, que a mentira destruiu Eu peço a Deus, que a mentira destruiu Eu peço a Deus, que a mentira destruiu